Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Eu sou o Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e também na nossa página no Facebook. Hoje é dia 7 de agosto de 2022, domingão, dia de debate, hein? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, também na Bahia, não sei se em outro estado vai ter, mas os candidatos ao governo dos respectivos estados devem debater, então, às 21 horas na Band, as suas ideias, propostas e sugestões ao pleito deste ano, né? Bom, meus amigos, e falando em eleições, os candidatos têm que declarar a justiça eleitoral, todos os candidatos, inclusive eu, que serei candidato a deputado estadual, tive que declarar as suas posses, bens para a justiça eleitoral. E, nesse sentido, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Será que é possível alguém que nunca trabalhou na vida ficar rico? Pensando aqui no nosso mundo, no capitalismo, né? Será que é possível alguém que nunca trabalhou, nunca produziu nada na vida, só viveu às custas dos outros, né? Se esfregando como um parasita, ficar rico, ficar milionário? Pois é, a resposta coerente para essa pergunta seria não. Mas não é esse o caso do pai dos pobres, o ex-presidiário, o cachaceiro, o larápio de nove dedos, né? Olha só quanto ele declarou para a justiça eleitoral. Lula declara patrimônio de 7,4 milhões e Alckmin de um milhão de reais. Cara, isso aqui é um tapa na cara da sociedade, né? O pai dos pobres, aquele que defende os mais pobres, que vai governar para os mais pobres, que tirou todo mundo da pobreza, né? Declarou ser um milionário. De onde é que ele tirou tudo isso se ele nunca trabalhou na vida, né? Trabalhou por pouco tempo ali, segundo pessoas próximas, aí ele, aquele acidente, né? Que ele perdeu o dedo, não foi bem um acidente, né? Foi proposital para ele parar de trabalhar, se aposentar, né? Esse vagabundo que quer voltar ao poder para assaltar o país de novo. Declara um patrimônio milionário. De onde é que veio todo esse dinheiro, né? Será que foram os amigos dele que deram para ele, né? Afinal de contas, nada é dele, é tudo dos amigos, né? Ah, ladrão, toma vergonha na tua cara. Você tem muito mais do que isso, né? A gente sabe, isso não engana ninguém. Me dizem aí, pessoal. Coloca nos comentários. Vocês acham que isso aqui é verdade? Que o Lula tem só isso aqui? 7,4 milhões? É brincadeira o negócio desse, né? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato petista à presidência da República, declarou à justiça eleitoral patrimônio superior a 7,4 milhões. Porém, olha só, olha só que curioso. O valor é inferior a 2018, quando tentou concorrer ao Planalto, mas foi barrado pela justiça. Naquele ano, ele declarou bens que somavam quase 8 milhões de reais, né? Curioso. O patrimônio diminuiu? Não é normal isso aqui, não é natural, né? A maior parte do patrimônio declarado, 5,5 milhões, se refere à previdência privada. O restante é constituído por imóveis, veículos e aplicações. São três terrenos que somam quase 400 mil, três apartamentos, dois deles no valor de 19 mil, caramba, que apartamento que é esse? 19 mil? E um no valor de 94 mil. Uma construção de 247 mil, aplicações de 185, empréstimos de 205, olha só, tem empréstimos, né? Dois veículos somados de 133 mil e outros bens e direitos no total de 430 mil, né? Invejável aí o pai dos pobres, né? Em 2006, olha só que curioso, última eleição disputada por Lula, seu patrimônio era de apenas 893 mil reais e nenhum bem era especificado, a lista toda era composta por outros bens e direitos, né? Engraçado, alguém que em 2006 tinha 800 mil reais, né? 900 mil reais, multiplica o seu patrimônio quase 8, 9, 10 vezes, né? Pra quase 8 milhões de reais. Essa mágica ele precisa ensinar pra gente, né? Bom, o patrimônio aqui do merendeiro, ou melhor, do alquime, né? Às vezes eu me confundo, fede um milhão de reais, coisa que eu também duvido muito, acho que ele tem muito mais. Mas a questão aqui é justamente o patrimônio do ex-presidiário, né? Ele que se diz pai dos pobres, ele que fez um casamento regado a vinhos caríssimos, que só teve ali convidados ilustres, figuras públicas, artistas, gente da alta classe, não teve um pobre, né? Ele que fez jantar ali de 20 mil reais, não teve nenhum pobre no jantar também. E que agora declara um patrimônio de quase 8 milhões de reais. Esse é o pai dos pobres? Esse vídeo precisa chegar às pessoas que acham que de fato o Lula é uma pessoa humilde, alguém que não tem posses, né? Que defende, que trabalha pelos mais pobres, nunca trabalhou na vida esse vagabundo, só roubou nosso dinheiro, só deixou a população na miséria. Vide as pessoas do Nordeste, né? A nossa região aí, que foi tão esquecida pelos governos anteriores. Agora, no governo Bolsonaro, as pessoas têm acesso à água potável, as pessoas têm acesso à infraestrutura, a estradas pavimentadas, sabe? As coisas estão mudando para o povo nordestino. E é por isso que o povo de lá está recebendo o ex-cachaceiro da maneira que ele merece ser recebido, né? Só por fantasmas. Os eventos que ele vai têm mais pessoas pagas, seguranças, né? Policiais, do que pessoas normais, comuns. Assim como o presidente Bolsonaro, que vão de maneira orgânica, né? O exemplo, claro, foi a chegada dele no Piauí, o meu estado natal. Sabe? Onde ele chegou lá, não tinha ninguém, literalmente ninguém. Dava para contar em uma, talvez duas mãos ali, a quantidade de pessoas que tinham. Se tinha dez pessoas, eram muito, no aeroporto. E anos antes ali, acho que em 2020 ou 2021, o presidente Bolsonaro chegou no mesmo aeroporto de Teresina, não estávamos nem em campanha, e, cara, foi um negócio fenomenal. Tinha tanta gente lá que parecia, sei lá, seleção brasileira chegando depois de ganhar a Copa do Mundo. Sabe? Um negócio simplesmente incrível. E nós não estávamos em campanha. E esse é o momento de demonstrar força. Esse é o momento que a militância vai para as ruas para apoiar o seu candidato, para demonstrar força, para fazer volume, né? Deveria ser assim. Por que o do Lula não vai? Porque não tem. O povo nordestino acordou. O povo piauiense, assim como de outros estados, acordou. Está vendo que o PT é o atraso do Brasil. Está vendo o que a esquerda está fazendo em outros países no mundo todo. A Venezuela aqui do lado, a Argentina, o Chile, o pessoal está fugindo para cá. Por que será? No Chile, aliás, na Argentina você tem agora pronome neutro, né? A economia desabando, inflação a mais de 60%, mas o governo está preocupado em garantir o pronome neutro em documentos oficiais, né? Você tem as picadinhas, né? Você tem ali o gênero neutro que foi garantido. Você tem a igualdade entre homem e mulher, né? Que eles falam que não há aqui. Você não tem um governo genocida na presidência. mas as pessoas estão saindo de lá para vir para o Brasil, onde tem tudo isso, né? Onde não tem pronome neutro, onde tem um genocida, um fascista na presidência, onde o negacionista não comprou as picadinhas, né? Por que as pessoas estão saindo de lá e vindo para cá? Essa é a questão, né? Mas cada vez mais pessoas, graças a Deus, estão tomando consciência disso e não querem o que está acontecendo na Argentina e na Venezuela aqui no Brasil. E é por isso que elas sabem que Lula representa a maior ameaça disso acontecer aqui no Brasil e não vão permitir que isso aconteça. É isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.